Na minha casa ninguém come pão, eu sei que você escuta isso, não é possível, é tão bom o pão, é bom sim, ele tem casa homofina, por isso que ele é bom, ele é tão viciante quanto homofina. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo quando terminar diga assim, eu nunca aprendi tanto em um dia. Que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Primeiro eu gostaria de dizer que o Brasil não tem Ministério da Saúde, o Brasil tem Ministério da Doença. 85% da verba do SUS é gasta nos últimos dois anos de vida do brasileiro. O cara vive errado a vida inteira, adoece e lá no final o governo vai pagar a conta. E isso tem muito a ver com alimentação. Então a partir de agora, alimento passou a ser remédio ou veneno, dependendo do que você ingere. Então isso é muito libertador, porque isso faz com que você que está nos assistindo não seja refém da sua hereditariedade. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer a última pergunta do doutor Lair. A dica, qual é o alimento que a gente nunca deve consumir, não deve ser consumido, para a gente poder encerrar o assunto? O pão que nós comemos hoje não é o pão da época de Jesus. Nos últimos 50 anos a concentração de glúten no pão, no trigo, aumentou 400%. Na minha casa ninguém come pão. Eu sei que isso, para você escuta isso, é possível. É tão bom o pão, é bom sim. Ele tem casiomorfina, por isso que ele é bom. Ele é tão viciante quanto morfina. Se eu falar para você parar de comer pão, você vai falar, não consigo. A minha vida sem pão eu não consigo ver. Qualquer pão. Qualquer pão. É mesmo, até esses de grãos, esses negócios. Quanto mais integral, pior. É mesmo, acabou. Deixa eu só dar a última mensagem. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Não adianta nada você assistir uma palestra bonita dessa, gostar de um ponto aqui, outro ali, achar interessante e não colocar em prática. O que adianta? O conhecimento só tem valor onde ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Quero saber de você o seguinte, amanhã, não começa hoje, faz um teste, vê se eu estou conversando fiado ou se é verdade o que eu estou falando.